Fala aí galera, hoje é dia de alinhar o corpo humano às máquinas. Hoje como todo mundo sabe, existe o Bike Fit, que prepara o atleta em cima da bike, na posição correta, o alinhamento entre todos os grupos musculares e articulações, te promove um conforto em cima da bike, te deixa mais rápido, mais ágil e elimina todas as dores, lombar, joelho, todas as articulações. Então hoje eu vou mostrar para vocês. . . . Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, não tem jeito. O Bike Fit consiste em adequar a bicicleta ao ciclista, levando em consideração todas as suas particularidades e o objetivo em cima da modalidade, em cima da bike. Então a gente vai fazer uma análise não só das suas dimensões, mas também do grau de mobilidade, flexibilidade, consciência corporal e através dessas análises, a gente vai adequar todos os componentes ajustados, de forma que proporciona conforto, segurança, uma melhor condução e, consequentemente, performance em cima da bike. O que é feito? Entendi. Alto. Então, desligível entre um e outro, já é acentuado na piscina. Se fosse uma L, a senha faria ainda mais. Exato. E aí o senha de verdade, a barra, o domínio, faria totalmente com o prometido mesmo. Sim. É assim. Música Música Quando a gente centraliza, olha onde a gente encontra o seu taquinho. Música 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 Que isso, açúcar mascavo, cara? Vou até forçar, queijo cadastro. E delicioso. Música 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 E aí, eu já bati o olho em você e já vi que a olho nu não tinha nada assim muito discrepante. Sim. Mas sempre é possível refinar detalhes. Certo. O que mais chamou a atenção aqui, no contexto geral, foi uma extensão de joelho um pouco maior do que o padrão. Ah, certo. E aí, eu já bati o olho no dildom. Então, eu afastei aqui quase um centímetro para você descomprimir mesmo medial, tirar a tensão do trapézio, ganhar poder de alavanca na passagem de marchas, na frenagem, sem perder contato com ninguém. É, eu estava perraquitante do português avançado, a brutalidade não está na máquina, mas sim quem a conduz. Certo. Música A inclinação de tronco que estava em 41 já elevou para 44, só deu modificar o ângulo do seu guidom. Sim. O ciente de gravidade continua no mesmo lugar. O seu joelho que estava em 33, excesso de extensão, já começou a entrar para o padrão. Ó, que isso, cara. Sugeri. 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 E aí. E aí Maravilha, peusão, 5 graus de inclinação de tronco a mais do que você chegou. Ó. E o joelho ganhou 4 graus, perdeu aquele excesso de extensão, 33 sobre 37. Ó. Música Então aqui tem as bikes para treinamento individualizado Um escritório de rico, uma cozinha de milionário para fazer até pizza Um centro de treinamento Dois banheiros de ultra milionário Pós treino você vem tomar um banho E nós temos um consultório E aí, como é que é? E aí pessoal, tudo bem? Qual que é a sua especialidade? Prazer, meu nome é Roberta Sejam bem-vindos a Melotime Eu sou dermatologista e nutróloga Será um prazer enorme receber vocês aqui Tchau, tchau! Tem isso sim, olha aí para você ver que trem maluco Para quem não conhece ainda, vale a pena Esse cara aqui, olha Conhece ele? Brouzão maluco Bruto demais E aqui o Felipe Acabou meus bike fit agora Finalizamos aqui a Scalpel Tinha alguns detalhes consideráveis aí E a Speed, a Road Bike Teve realmente muitas mudanças Já vou sentir no próximo pedal Vamos fazer uma finalização maluca aqui O que você tem a dizer aí sobre O que que a gente conseguiu fazer de mudança na minha bike O que que eu vou poder sentir Então, foi muito bom a gente ter feito o bike fit Porque tanto na mountain bike quanto na ciclismo A gente tinha um excesso de extensão de joelho Os bancos estavam um pouco elevados E também com andulações de bidron Que desfavoreciam a internação de bidron Porque você estava realmente muito alongado na bike O que vai facilitar agora Uma melhor sustentação de tronco Respiração, condução da bike Posições mais neutras do seu punho Em relação aos bidons Então, foram mudanças que sem dúvida Vai te ajudar demais Nas suas pedaladas Nas missões que você tem pela frente Que são brutas E ainda mais você que é ultra ciclista Pedala longas jornadas Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso Será que eu vou aguentar os 500 km Pronto, sem descer da bike na sexta-feira agora? Tem dúvidas? Nenhum tipo de dúvida Valeu galera Velotime Qual que é o contato aí? Pode entrar no Instagram Fazer contato com a gente no direct Velotime Training Planilhas individualizadas Tem também treinamento personalizado Através de análises, de dados Avaliações Então a gente Está aí à disposição Para quem precisar Inclusive Ele é meu treinador Para quem não sabe Tem isso sim Brutimais Amém Tchau